Olha só galera, eu vou pedir agora pro diretor, né, tá filmando, é tudo assim da loucura, Zé, segura aí que eu vou entrevistar eles dois, ah, agora sim, olá, eu de novo galera, vem cá, ó, tô com o João Ângelo, né, tamo com as dançarinas aqui, outra dançarina também que fez parte desse grupo, e o grupo é aqui, Amigos da Praça, que fica aqui no Brás, tá, e foi fundado em 2004, é um grupo, galera, que desenvolve um trabalho artístico sensacional e cultural, e o responsável por isso, o coreógrafo, é o diretor, é o ator Zé Carlos Freirinha, e pra seguir, galerinha, quer deixar um recado pra galera lá, e aí? Ah, muito obrigada, professor, esse ensino é tudo bem pra mim, eu não quero saber, como a minha, ah, legal, legal, Bom dia pessoal, tudo bem, sou muito grato por estar participando com esse pessoal aqui da bênção, obrigado. E galera, ó, ó, é o seguinte, vem pra praça com a gente, vem, valeu, eu sou Leno Ribeiro, me despedindo, e valeu, tchau, tchau galera, até a próxima. E aí